Olá, Pai de Jesus para todos! Então, amores, hoje nós vamos aprender como retirar a polpa do pequi e deixar essas bolinhas aqui, ó. Isso aqui é só massa, ó. Tá vendo? Aprender mais uma forma, né, de como a gente faz aqui na roça. Você que tem interesse por essas cores da roça, fica aí comigo, é um vídeo bem rapidinho pra você ver como é que a gente faz esse processo da retirada da polpa do pequi, ok? Aqui os pequis já cozidos, e agora a gente vai retirar toda essa massinha dele. Então, aqui é o caroço do pequi, a gente veio com uma colher, ó, e vai rapando. Muita gente vai dizer, ah, é trabalhoso demais, mas pra nós, aqui, é apenas mais uma tarefa que a gente faz. Ó, vai rapando. Rapidinho isso aqui, eu já fiz isso aqui, não gastei nem meia hora pra fazer. Aí a massa fica assim, e a gente vai fazer as bolinhas, pra poder guardar. Ajunta ela aqui, ó. Tirar minha mão do anel, porque senão tem muita gente que vai falar aí, retira o anel. Aí eu não ligo muito pra esse aqui não, porque esse aqui é pra mim mesmo. Né? Ó, vai fazer, e vai apertando, assim, ó. Tirar todo o ar, né? E vai fazer essa bolinha. Aqui, ó. Essa bolinha aqui. A outra que eu amassei ali pra vocês verem, vou recuperar ela de novo, apertar, tirar todo o ar que tem aqui dentro. Tirar essa bacia aqui, vai ficar mais fácil de ver. Então, apertou, tirar todo o oxigênio de dentro, e fez a bolinha. Agora vamos ensacar. Agora vamos pôr essas bolinhas dentro do saco plástico. Vamos colocar aqui dentro do saco plástico. e vamos tirar todo o ar de dentro desse saco. Vocês aí na cidade, com certeza, vocês têm aquele negocinho de tirar o ar, né? Nós aqui não tem. Mas nós aqui na roça, a gente improvisa, e as coisas acontecem, e dá certo. Ó, vou colocar dois em cada. Ó, com a vazia, com água, eu venho, ó, e vou afundar esse saco, pra, pro vento que tá aqui dentro, ó, o ar que tá aqui dentro, ó, vai sair todo. Aí eu venho aqui, ó, aperto, assim, ó, não vai ficar nada de ar aqui dentro desse saquinho, porque a água empurra o ar aqui pra cima. aperto aqui bem apertado, amarro, bem forte, amarro bem forte aqui pra, pra não entrar ar, né? Aqui, ó. E aqui, ó, aperto. Ó, veja que ficou, veja como ficou. Aí aqui guarda na geladeira, faz sorvete, faz creme salgado, faz o que você faz dentro do arroz, dentro do feijão, dentro do frango, e fica bem gostoso. Então é assim que eu retiro a minha polpa, e é assim que eu embalo a minha polpa. Todas as outras polpas também, que eu quero embalar, eu faço esse sistema aqui da água. Agora vamos colocar mais uma. vou chegar aqui mais pertinho, pra ficar mais fácil de ver. E que como a gente não tem aquela máquina de tirar oxigênio, a gente tem que se virar pra consertar os nossos alimentos, não é isso? Eu arrumei um saquinho aqui da boca muito estreita, mas mesmo assim vai dar certo. Ó, colocou aqui, ó, coloca na água, aí você afunda e aperta. Aperta que a água vai subir todo o oxigênio pra cima. Aí você vem e amarra. Assim, ó. Botar aqui que a couveia sobe. Então, viu? Fica murchinho, sem ar. Então é assim, é, viu que fica murchinho aqui, ó, sem ar. Essas são as técnicas que a gente aqui na roça usa pra tá conservando o nosso alimento. O vídeo é bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado. É, pedi a vocês se inscrevam no canal, deixem aquele comentário legal, deixem seu joinha, que é muito importante pro canal e dizer que só tenho a agradecer a cada um de vocês. Jesus abençoe a todos com muitas bênçãos e muitas vitórias nesse dia de hoje. Antes que eu esqueça de falar pra vocês, essa aqui é aquela conserva que eu fiz, tá aí no canal, é, da pulpa do pequi crua e feita em banho-maria. Se tiver curiosidade de conhecer, de aprender, é só dar uma adinha aí no canal que ela vai tá aí. Ok? Tem outras conservas, tem a de milho verde, tem o tomate seco, tem a palmetra de bananeira. Só falando pra você que tá aí pela primeira vez no canal, é, se tiver interesse, e gostar dessas coisas, dá uma conferida aí e você vai achar. Tem uma playlist aí só de conserva. Beleza? E lembrar vocês que essa aqui, ó, que eu fiz em pequena racru, eu fiz a conserva, tá bem amarelinho, tá em alta conservação ainda. E a gente foi um mês fora da geladeira, depois de um mês aumentou muito o calor aqui, que foi o tempo que ia começar a chover, e eu botei lá na geladeira tem dois meses, mas tá em perfeita essa condição. A hora que eu for fazer um prato e usar ela, vocês vão ver, como depois de 90 dias, ou mais, né, não sei que dia que eu vou usar ela, vai estar em perfeita condição e saborosa. E esse outro vídeo que eu fiz aí aconselho a massa, ficou um pouquinho mais escura, porque já é piqui que tá cozido já algum dia e congelado e guardado na geladeira. Aí por isso fica um pouquinho escuro, mas se for feito na hora, se você for tirar só a pouco na hora do piqui, ele fica mais clarinho, ok? É só uma forma que eu faço pra não estar desperdiçando. Eu guardo, cozido, depois, a hora que eu tenho um tempo, eu vou lá e tiro a massa. Ok? Beleza? Então era isso. Fui.